Calcinha de Mulher Mulher de Mino e Saia é uma tentação Cerca a propriedade, mas não cerca a visão Calcinha de Mulher é bom, é bom demais Quanto mais escondida, mais o homem corre atrás Mulher de Mino e Saia é uma tentação Cerca a propriedade, mas não cerca a visão Todo homem gosta de olhar calcinha Disfarçadamente em qualquer lugar É só pintar mulher usando Mino e Saia Que o olho já começa a olhar Se a mulher percebe a intromissão De alguém olhando pra sua calcinha Cruza as pernas, traz poder visual Fecha a cara e o cara dá uma risadinha Calcinha de Mulher é bom, é bom demais Quanto mais escondida, mais o homem corre atrás Mulher de Mino e Saia é uma tentação Cerca a propriedade, mas não cerca a visão Quando a gente olha, não é por maldade Resolva o caminho, o que é que tem Maldade é a mulher esconder da gente Aquilo que nós homens só queremos bem Calcinha é uma coisa, linda e sensual A gente vê com os olhos e lâmica a testa Calcinha no baral, mulher de perna cruzada Vocês podem embora, que hoje não vai ter festa Calcinha de Mulher é bom, é bom demais Quanto mais escondida, mais o homem corre atrás Mulher de Mino e Saia é uma tentação Cerca a propriedade, mas não cerca a visão Cerca a propriedade, mas não cerca a visão Cerca a propriedade, mas não cerca a visão